Está descendo um céu sobre a Tua vida E aqueles que quiserem Levanta suas mãos agora e diga Batiza-me, Senhor Batiza-me, Senhor Aonde tiver alguém com o coração ardendo Receba e agora Levanta suas mãos Levanta suas mãos Levanta suas mãos Espírito de Deus Levanta suas mãos Levanta suas mãos Vai passar a todos